Suba aos montes, ouça o vento chamar pelo teu nome Sou eu a gritar que eu te quero e como quero, embora daqui eu vou Quero te levar também, vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Suba aos montes, ouça o vento chamar pelo teu nome Sou eu a gritar que eu te quero e como quero Feche os olhos, sinta o amor pulsar pelo teu corpo E minhas mãos estão tão perto, já posso te alcançar Embora daqui eu vou, quero te levar também Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Me faça sorrir ao farol do teu olhar Maior que o sol Bem maior que o sol Bem maior que o sol Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você 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 O que é isso?